Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, gente, vamos então para mais um vídeo de updates, que tá sendo essa minha terapia semanal aqui, né, pra desabafar sobre o que eu ando lendo, vendo, ouvindo, fazendo e tudo mais. Tá sendo muito legal. Como eu já falei nos outros vídeos, eu tô gostando muito do retorno e tá sendo muito bom pra mim também, tá? É um conteúdo que eu já queria muito fazer aqui no canal. E, enfim, vamos para o que interessa, vamos para as leituras, o que eu andei lendo essa semana que se passou, né, o último vídeo eu gravei numa quarta-feira, então estou gravando esse vídeo também numa quarta-feira, pra ficar uma semana certinho. E, bom, gente, essa semana eu não li muita coisa, eu ainda continuo lendo essa trolha, que é o As Benevolentes, eu tô na página 221. E, assim, gente, eu quero fazer um comentário aqui que esse livro é uma leitura muito pesada no sentido de que, tipo assim, eu não sei explicar muito bem como é que eu sinto essa coisa pesada, mas eu acho que é da escrita do Jonathan Little, que tem muita informação, muita coisa. Então, assim, como é um livro muito grande, é um livro de 900 páginas e tá na página 200, quer dizer que eu ainda estou no início, eu ainda tô me adaptando a essa leitura, sabe? Porque, assim, eu vou confessar que eu não sou o maior fã de Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, tem alguns momentos que eu acho, assim, meu Deus, coisa chata, mas é impressionante o trabalho de pesquisa que ele fez aqui nesse livro, porque, cara, ele sabe muita coisa. Eu fico pensando assim, cara, como é que alguém consegue saber tanta coisa sobre um acontecimento? Tudo bem que foi uma grande guerra, mas, putz, cara, ele sabe muita coisa. E, assim, tem algumas coisas que eu tenho preguiça de pesquisar se é verdade ou se é mentira, então eu tô confiando aqui no Jonathan Little que é verdade, tá, gente? Enfim, brincadeira essa parte, a leitura do As Benevolentes está sendo uma leitura bem, bem lenta, bem arrastada, no sentido de que, tipo assim, não é que o livro seja ruim, tá, gente? Mas a escrita do Jonathan Little é uma escrita muito densa, então não dá pra, tipo, ler 100 páginas disso daqui brincando, não dá, não dá. Eu leio 15 páginas e termino de ler exausto, sério. Isso nunca aconteceu comigo com nenhum livro. Juro pra vocês, juro pra vocês mesmo, assim, eu termino, eu fico, tipo, caramba, tô cansadíssimo, sabe? Tipo, quando você termina a leitura, você fica assim, meu Deus do céu. É isso que tá acontecendo, mas, enfim, eu espero que até o final desse mês de novembro eu consiga terminar esse livro, porque agora, mesmo que eu não goste, sei lá, da metade pro final, eu preciso terminar essa daqui porque é um projeto comigo mesmo, uma meta pessoal. Então, sei lá, em algum momento aí eu vou dando updates pra vocês como tá sendo a leitura, tá? Vocês estão acompanhando, e em algum momento de 2021 vai sair um vídeo sobre ele, tá? E se vocês quiserem aí ler junto comigo, me dar uma força, me dar um apoio, a gente marca de ler, sei lá, 15 páginas por dia, e em algum momento desse ano a gente ainda termina as Benevolentes, tá bom? Mas é isso, eu sigo aqui com as Benevolentes. E uma leitura que eu fiz pra dar um escapezinho nessa leitura mais densa foi, então, um livro que eu recebi, né, ganhei, que já conta aqui como livros que entraram na minha estante essa semana, que é o Adultos, da Emma Jane. Eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela, gente, mas ela é inglesa. E, assim, esse livro foi uma grata surpresa. Eu gravei vídeo pra ele, então não vou me prolongar mais, mas já deixo recomendado, tá, gente? E aí, se você gostou da Alteza Mosfeg, se você gostou da Sally Running, se você gostou da Head Butler, com certeza você vai gostar desse livro. Esse livro é muito divertido, muito engraçado. Enfim, leiam, e aí, quando o vídeo sair em janeiro de 2021, vocês voltam aqui pra conversar, tá? Mas eu adorei, ganhei esse livro de cortesia da Editora Intrínseca. Muito obrigado, Editora Intrínseca, tá? Ganhei por conta do meu trabalho como livreiro. É um livro bem bonito. Olha só a folha de guarda dele. E eu adorei essa capa. Adorei, 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 adorei mesmo. Sério, gente, tá maravilhosa. Me chamou muita atenção. E eu acabei descobrindo esse livro por conta da capa, que me chamou a atenção. Falei assim, não, putz, preciso pesquisar sobre o que se trata. E pesquisei e falei assim, cara, esse livro é a minha cara. E realmente foi a minha cara. Enfim, gente, leitura muito legal. Quatro estrelas, tá? Aí, leiam e voltem aqui pra gente comentar um pouquinho sobre ele, tá? Em janeiro de 2021. Mas, enfim. O Adultos foi o livro que entrou, tá? Então, já conta aí nessa parte de livros que entraram. Eu vou mostrar pra vocês outros três livrinhos que entraram também na minha estante essa semana. E um deles foi, então, o A Terceira Vida de Greg Copeland, da Alice Walker. Esse livro aqui é lançamento da editora José Olimpio, tá? Do grupo Editorial Record. Vocês sabem qual é a minha relação com o grupo Editorial Record. Mas, enfim. Eu gostei dessa capa. Papel, edição. Enfim, eu não vou comentar nada porque eu detesto. Eu acho muito ruim. Mas, enfim. Acabei comprando porque eu gosto muito da cor púrpura da Alice Walker. E esse livro aqui, ele saiu recentemente no Brasil pela tag, se eu não me engano. E eu vi ótimos comentários sobre ele. Então, assim, já é um autor que eu gosto. Estou muito curioso pra ler. Devo ler ele ainda esse ano. Provavelmente ainda esse mês, tá? Então, aqui, vamos em algum momento aí, de algum desses vídeos de update. E em algum momento de 2021, conversar um pouquinho sobre o Terceira Vida de Greg Copeland, tá? Então, aqui é o super lançamento da editora José Olimpio. Enfim, gente. O outro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, que entrou na minha estante, vai ser provavelmente minha próxima leitura. Vai ser uma leitura, assim, meio que de escape das benevolentes. Que é uma leitura muito densa, muito pesada. Que é, então, a autobiografia da minha mãe, da Jamaica Kincaid. Gente, essa capa é muito bonita. Muito bonita mesmo. Eu achei maravilhosa. Achei sensacional. A Jamaica Kincaid era uma das autoras que estava aí na lista de concorrentes ao Nobel desse ano, né? Infelizmente, não ganhou, mas, enfim, tô doido pra ler, porque ela é uma autora muito bem recomendada, muito bem falada. E ela é uma autora caribenha, então, não tenho muito contato com literatura caribenha. Então, vai ser uma ótima oportunidade de conhecer. Tô muito curioso pra esse livro. É um livro curtinho, tá? Então, em breve, aqui, talvez, no próximo vídeo de updates, a gente conversa um pouquinho sobre esse livro. E, com certeza, irei gravar vídeo, porque parece ser uma leitura maravilhosa. E o último livro que eu vou mostrar aqui foi um livro que eu comprei na Amazon, tá? Esses dois aqui, o da Alice Walker e o da Jamaica Kincaid, eu comprei no meu trabalho, tá? Porque o mês virou a melhor época do mês, tá? Porque aí eu posso pegar os livros e tal. E é isso. Bom, o último livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu comprei ele na Amazon. Ele tava previsto pra chegar em dezembro, porque eu acho que tava com falta em estoque. Mas chegou super antes, então, vou mostrar aqui pra vocês, que é Os Soldados de Salamina, do Javier Cercas. O Javier Cercas é um autor que eu já li entrevistas com ele e eu fiquei completamente fascinado pela forma como ele vê a literatura. E esse livro aqui, um professor meu já utilizou ele numa aula. Eu acabei lendo o Caderno de Memórias Coloniais, ao invés desse livro, porque era ou o Caderno de Memórias Coloniais ou Os Soldados de Salamina. Mas fiquei muito curioso e, com esse meu professor, adoro o Javier Cercas. E é um professor que eu confio muito no gosto literário dele, nas indicações dele. Acabei comprando e lerei em breve, assim, porque é um autor que eu quero muito conhecer, porque eu fiquei, gente, eu fiquei muito fascinado com o texto teórico dele que eu li e com a entrevista dele que eu li sobre ficção. Então, assim, é isso. Em breve a gente conversa sobre Os Soldados de Salamina. E, bom, isso foi o que eu andei lendo e o que chegou aqui em casa, tá, gente? E, assim, esse mês ainda não saiu nada, mas saindo também alguns outros livros, eu mostro aqui pra vocês, porque eu acho legal também não só mostrar, mas os livros que estão saindo, os livros que eu troco no Cebo, os livros que estão mudando pela cidade. E, enfim, é isso. E, passada essa parte de leituras, livros e tudo mais, vamos, então, para o que eu andei vendo. E, bom, gente, essa semana eu vi pouquíssimas coisas, tá? Vou começar falando sobre o que eu tenho visto desde que eu comecei a gravar esses vídeos, que é A Fazenda 12. Estou gostando, estou gostando. O jogo deu uma esfriada, né, porque saiu o pessoal treteiro e tudo mais. Mas, assim, eu acho que foi bom porque o clima de assistir A Fazenda com a Luísa, com a Vitória, enfim, todo aquele complô ali, estava muito pesado, estava muito angustiante. Obviamente, a gente gosta de uma treta, a gente gosta de uma treta, mas de uma treta que seja, no mínimo, entre aspas, saudável, sabe? Não uma treta suja, uma treta que estava acontecendo ali, que não estava legal. Mas, agora, o jogo está se afunilando, né? Enfim, vamos ver aí. Hoje vai ter prova do fazendeiro. Estou gravando esse vídeo, aliás, cedo, por conta da prova do fazendeiro, porque, geralmente, no dia de prova do fazendeiro, a duração é enorme. Termina, sei lá, quase uma hora da manhã. Mas, enfim, nessa prova do fazendeiro, está o Matheus, a Thaís e o Biel. Eu confesso, porque eu estou torcendo para a Thaís, porque eu estou achando o Matheus muito chato, gente. Sério, o Matheus está ficando insuportável. Cara, as pessoas vão para a fazenda achando assim, ah, não quero ir para a baia, não quero ir para a roça. Meu filho, o jogo é isso, sabe? Tipo, a Stephanie falando assim, ah, eu não vim aqui para ficar indo para a baia. Ah, pelo amor de Deus, acorda, garota, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, muito Nutella, gente. Que isso, putz, sabe? Sabe, tipo, ela tem que ir para a roça em algum momento, está achando que é só chegar lá e ir para a final. Não é assim, sabe? E eu confesso para vocês que eu estou ficando com um ranço da Stephanie e do Matheus, porque eles estão, tipo assim, ah, tu me escolhendo para ir para isso, para ir para aquilo. Gente, jogo, é o jogo, sabe? Todo mundo, uma hora, vai ter que passar. Se não vai passar por isso, vai direto para a eliminação e é eliminado, sabe? Porque são pessoas que conseguem se esgueirar. Por exemplo, Lucas Selfie, que eu acho que já passou da hora do que ele está ali, né? Já não aguento mais esse garoto também. Para mim, gente, olha, a minha final dos sonhos vai ser Jojo, Lidy e Raíssa. Pronto, essas três estão na final, está ótimo, está ok. Tirando isso, ó, estou um pouco me ferrando para o pessoal lá. As cobras que se mordam. Mas, enfim, eu confesso que o jogo deu uma esfriada, tá? Acho que a formação da roça ontem foi. Teve uns momentos interessantes, mas já tivemos roças mais épicas. Mas, enfim, né? Vida que segue, jogo que segue. E vamos acompanhando. E é isso. E, bom, gente, tem uma coisa para falar para vocês. Que eu acho que eu abandonei a Dona do Pedaço. Porque eu não estou vendo mais. Porque eu estou tentando dormir mais cedo. E eu vi a Dona do Pedaço antes de dormir. Então, aconteceu o seguinte, terminava a fazenda, eu começava a ver a Dona do Pedaço. Sendo que aí eu dormi muito tarde e acordava muito tarde também. Apesar de eu estar trabalhando num horário diferente do que eu costumo trabalhar. Que eu trabalhava de manhã e estou trabalhando à tarde agora. Enfim, ter um número maior de folgas. Eu estou três dias trabalhando e três dias em casa, né? Geralmente quatro, quando eu não trabalho aos domingos. Mas eu estava acordando muito tarde, sabe? Eu não estava, não estava, não sentia que estava aproveitando o meu dia. Então, dei uma parada para tentar dormir mais cedo. Estava indo dormir, sei lá, três horas da manhã, quatro horas da manhã. E acordando no meio-dia, que é uma coisa que eu não gosto. Confesso para vocês assim, eu gosto muito de dormir. Gosto muito de, sei lá, passar dez horas dormindo. Mas eu não gosto muito de acordar à tarde. Não gosto mesmo, porque parece que eu perdi meu dia. Eu não sei se isso acontece com vocês. Mas comigo, eu tenho a sensação de que se eu acordar onze horas, eu perdi o meu dia. E fico desanimado o resto do dia todo. Então, estou tentando acordar um pouquinho mais cedo. Porque aí eu consigo ler uma coisinha de manhã. E de manhã, quando eu acordo, assim que eu acordo, eu tenho um fluxo de leitura mais rápido. Porque eu ainda estou, assim, meio... Sabe quando você não está com a energia externa? Então, é mais ou menos isso. E, enfim, gente. Eu acho que eu abandonei a Dona do Pedaço. Se eu voltar a ver em algum momento, eu comento com vocês, tá? E passado, então, esse papo TV aberto, que é a Fazenda e a Dona do Pedaço. Eu vi o filme novo da Netflix, tá? Consegui ver um filme essa semana, né? Porque eu sou assim, né? Ou vejo quatro filmes na semana, ou não vejo nada durante um mês inteiro. Enfim, consegui ver esse filme. Se chama O Que Deixamos Para Trás. É um filme de terror sudanês, gente. Que, olha, já deixo a indicação. Que filme foda. É um filme de uma hora e meia, mas caraca. Que filme foda, sabe? Ele é aquele tipo de filme de terror que, além do terror, a gente tem uma mensagem sobre sociedade, uma reflexão muito bacana. Gostei muito. Me surpreendeu. Eu não estava esperando por esse filme. Eu não tinha visto nada sobre o filme. Eu só entrei na Netflix no, sei lá, no sábado 31, Halloween. E aí apareceu esse filme lá. Eu falei assim, putz, não conheço. A capa me chamou a atenção. Posto o filme me chamou a atenção. Daí, play, comecei a ver. E gostei muito. Olha, eu gostei muito da direção, gostei muito dos atores. Caramba, eu adorei a atriz protagonista, né? Porque os protagonistas do filme é um casal, um homem, uma mulher. E a atriz, gente, a atriz é muito boa. O diretor também é muito bom. E a história é muito boa. Dá uns baitas de uns sustos. E ainda te faz pensar. E a última cena, eu achei a última cena desse filme muito bonita. E assim, gente, deixo super a recomendação aqui, tá? Tá na Netflix, então. É só você entrar, procurar lançamentos que vai estar lá. Filme imperdível, imperdível, imperdível mesmo. Com uma mensagem bem diferente. E uma mensagem muito importante. Então, assim, é um filme curto. Não tem descu para não ver, tá? A não ser que você não goste de terror. Porque realmente, aí não tem como. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Principalmente para você que é fã de terror. Porque é um terror que foge da curva, tá? Então é isso. Fica aqui a dica desse filme. Gostei demais, gostei demais mesmo, gente. Espero muito que vocês vejam. Se vocês já viram, por favor, deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam sobre esse filme. E caso não, vão ver e depois voltem aqui para a gente ter uma conversinha, tá? Enfim, além desse filme da Netflix, eu vi um documentário sobre a Kate Bush. E, gente, eu acabei descobrindo esse documentário por meio de um amigo meu que é muito fã dela. E eu acabei encontrando esse amigo no domingo. A gente conversou e tal. E ele me indicou esse documentário. É um documentário que tem no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo, um documentário curtinho, de uma hora, tá? Feito pela BBC. E, assim, gente, eu fiquei muito impressionado com esse documentário. Eu não sei se vocês conhecem muito o trabalho da Kate Bush, mas eu, particularmente, não sou um grande conhecedor. Eu gosto muito de alguns discos específicos e de algumas músicas específicas. Em especial, o primeiro disco, que é o The Kick Inside. O The Dream, que eu comentei aqui com vocês que eu ouvi, né? Qual foi a minha reação, que eu falei assim, caralho. Eu gosto muito do Hounds of Love e do The Red Shoes. E, recentemente, eu comentei com vocês também que eu tava ouvindo muito o último disco dela... O penúltimo disco dela, que eu acabei descobrindo que existe outro. Existe um disco mais recente que isso. Eu fui ver o documentário e eu fiquei muito impressionado com a história dela. É uma história muito interessante. E, se você curte música e conhece a Kate Bush, eu recomendo muito você dar uma olhadinha nesse documentário. É um documentário bem legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma conferida, tá? Até mesmo pra quem não conhece. Eu recomendo demais, caso você não conheça. Enfim, e foi isso que eu andei vendo, tá? Considero uma semana produtiva nesse aspecto, porque, geralmente, eu só fico em estado vegetativo, tentando procurar coisas pra ver e acabo não vendo porra nenhuma, né? Acaba sendo isso. Mas, enfim, isso foi o que eu andei vendo. E, agora, vamos para o que eu andei ouvindo, estou ouvindo. E, bom, gente, acho que dois discos que marcaram presença nessa semana, pra mim, foram o álbum branco dos Beatles, que, se você não conhece, cara, você tá perdendo muita coisa, né? Escutem o álbum branco dos Beatles. É um disco foda, disco foda, disco foda, disco foda, disco foda mesmo. E o primeiro disco da Silks and the B-X, que é o The Scream, que tem um cover de Helter Skelter, que está no álbum branco dos Beatles. E, gente, eu juro pra vocês, eu ouvi Helter Skelter em Looping. Tanto a versão dos Beatles, quanto a versão da Silks, vocês não fazem ideia. As duas versões são incríveis, são fodas pra caralho. Então, assim, eu ouvi e acabei, consequentemente, ouvindo outras músicas desses dois discos, tá? Eu não vou falar que eu ouvi os discos de Cabo a Rabo, mas eu ouvi várias músicas desses dois discos e eles marcaram muito presença na minha semana, principalmente no final de semana. E, além desses dois discos e dessa música em específica, eu ouvi muito Estou E Aqui, da Shakira. Cara, não sei por que, me deu uma vontade de louca de ficar ouvindo essa música também em Looping. Eu, geralmente, tenho uma fase com essa música, sabe? Tipo, eu escuto muito ela e paro de escutar e depois volto a escutar muito e é consequente. E isso é sequência, sabe? Tipo, fico ouvindo muito e depois paro, depois volto a ouvir e tudo mais. Então, ouvi bastante Estou E Aqui, da Shakira, a versão ao vivo, que eu gosto bem mais do que a versão de estúdio, diga-se de passagem. Shakira me perdoa, mas, putz, a versão ao vivo é muito foda. E outra música que hoje eu passei o dia inteiro ouvindo foi I Don't Give A Fuck, da Dua Lipa, mas é a versão acústica. Assim, eu gosto da versão de estúdio? Gosto. Mas a versão acústica dessa música é muito boa. E aí eu descobri que tem uma versão acústica dela que ela canta com mais outras quatro cantoras, assim, que são bem legais também. E eu fiquei, assim, embasbacado, fiquei impressionado. Falei, assim, caramba, 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 que foda, sabe? Tipo, então, hoje eu passei o dia inteiro ouvindo I Don't Give A Fuck, tá? E foi isso, basicamente. Eu ouvi muito também o Cumprimentes, Please, da Self-Steam, que é uma banda que eu gosto muito, muito, muito. Se vocês não conhecem, gente, por favor, conheçam. Eu vou deixar o link das músicas dela aqui embaixo, tá? Nossa, é muito foda a Self-Steam. Se você não ouviu, por favor, escuta. É muito foda. Ouvi bastante também. E essa foi mais ou menos aí o que eu andei ouvindo, tá? Eu ainda tô viciado no I Don't Give A Fuck, da Dua Lipa, sabe? Tipo, o meu negócio com a Dua Lipa, gente, eu fico viciado nas músicas dela depois que as músicas já passaram o tempo do sucesso dela, sabe? Foi a mesma coisa com o New Rules, e agora tá saindo isso com I Don't Give A Fuck, sabe? Tipo, a música foi lançada, sei lá, três anos atrás, e eu tô vindo agora, tipo, viciado agora. Mas tudo bem, né? É isso. E, bom, gente, esse vídeo foi bem curto. Eu tô tentando diminuir, né? Porque esses vídeos de update zone estavam ficando gigantescos, porque eu ficava falando muito e tentei ser mais claro, mais direto, mais rápido, possível. E, assim, é sempre muito bom estar conversando aqui com vocês, estar trocando com vocês, tá? Espero que eu consiga continuar isso, porque é um projeto pessoal meu, assim, é uma coisa que eu acho muito bacana pro canal. Então, tô torcendo e tô me esforçando pra gravar toda semana um videozinho desse, né? Pra trazer um certo tipo de conteúdo também, né? Obviamente, nem todas as semanas eu vou ter visto alguma coisa, ou ter escutado algo, ou ter algo interessante pra falar. E, tudo bem, né? A gente releva e vida que segue. Enfim, gente, olha, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, tá? É isso. Acho que eu vou ficando por aqui. Caso você seja novo aqui no canal, esse seja o seu primeiro vídeo. Eu quero te lembrar que toda quarta e todo domingo a gente tá conversando aqui sobre algum livro ou sobre literatura, tá? Então, se inscreve aí no canal, dá aquele likezinho. E comenta aí como foi a sua semana. Vamos trocar uma ideia, gente. Vamos trocar que é bem legal. Vocês estão indicando muita coisa legal nos comentários. Eu tô anotando tudo, tá? Assim, tô adorando, tô adorando. Tá sendo uma troca maravilhosa. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.